Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar trazendo uma dívida aqui para vocês estarem acionando o meu celular de vocês. Hoje está ensinando a como ligar a função de ligar a tela do celular ao levantar. Eu vou estar testando o Booktips 3 Pro e vou estar mostrando aqui como estar ativando essa função. Primeiramente, a gente vai estar vindo na aba de configurações. A gente vai estar clicando aqui. Indo aqui, você vai estar procurando a aba de tela de bloqueio. Chegando a aba de tela de bloqueio, você vai ter todas as opções. E a gente vai estar clicando nessa de levantar para ligar a tela. Mas o que ela vai ter de diferente? É a questão do movimento. Vamos supor que o seu celular vai estar ligado aqui e vai estar deitado. A partir do momento que eu levantar ele, a proposta é que ele acenda a tela dele. Então, eu vou mostrar para vocês de novo como está funcionando. O seu celular vai estar inclinado, você vai estar levantando ele e a tela vai estar acionando. É meio bem prático para você não ter que estar apertando o botão, te ligar direto às vezes. E querendo ou não, isso é uma função bem útil. Eu recomendo vocês ativarem a instalação de vocês. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E valeu! E valeu!